Com vocês, o dono deste castelo, o tio, o grande amigo, mago e inventor, doutor Vítor. Eu considero o doutor Vítor um alter ego meu. Ontem eu fui receber uma homenagem da comunidade LGBT e então estava um teatro do Cervo Cardoso, são mais de mil pessoas, lotado, até que eu sorteei a pessoa que ia ganhar um prêmio. Então era um travesti que fazia teatro. E aí ele veio e a primeira coisa que ele fez, ele me deu um beijo, ai, doutor Vítor. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, pois é, doutor Vítor, raios e trovões. Porque eu falei raios e trovões, a plateia inteira levantou. O Sérgio Mandetti foi muito menos aplaudido que o doutor Vítor. Para mim é muito distante. São 20 anos. Ele faz mais parte da vida de quem viu, porque eu só gravei um ano e meio. Apesar depois de ter feito 3 ou 4 anos de temporada de teatro com o musical Castelo Rapitimbu. Mas foi lá atrás. É infernal, cara. Você vê um marmanjo com uma criança no colo. Aí você fala, não, mas esse cara é mais velho que eu, caralho. Não é, ele viu, ele me viu quando era criança. Eu sou um ator diretor. Eu sempre tento partir do ponto de vista do ator. Mas é claro que você dirigir um ator mais velho é uma responsabilidade. O Sérgio, de carreira, ele tem a minha idade. Então ele tem um histórico que viu muito mais coisa do que eu. Ele viveu muito mais experiências num palco do que eu. Então como é que você faz? Como é que você acessa? Claro que eu me intimidei. Mas também vai da generosidade do ator. O Sérgio, um ator generoso, que se deixou levar. Na verdade, eu não cheguei a atropelar o senhor. O texto fala principalmente sobre a tolerância. Eu acho que hoje a gente pode até modificar um pouquinho esse termo. Não falar sobre a tolerância, mas falar sobre a aceitação. A tolerância virou uma coisa, uma palavra um pouco fora de foco. A tolerância é arrogante. Mas você tolera, entendeu? A aceitação é generosa. Nós estamos num momento muito difícil. Eu acho que a humanidade passa numa situação muito delicada de entendimento desta nova ordem que está acontecendo. Então eu acho isso. Eu acho que tem visões muito equivocadas do que acontece hoje. O panelaço, para mim, sempre foi uma manifestação de extrema direita. Que foi o panelaço que derrubou o alíndio, entendeu? Então a gente vê que o panelaço se dá nos bairros chiques, né? O senhor Green, seu telefone está mudo. Acho que ele está quebrado. Não, não. Não está quebrado, não. Então por que o senhor não liga? Impossível. Meu telefone está desligado. O ator é muito confundido com a celebridade. Todo mundo quer seus minutos de fama. Então eu acho... E a gente acabou sendo penalizado. Principalmente o ator de teatro, ele não tem uma profissão glamourosa. Ele é um operário. Ele trabalha muito. A gente trabalha muito. Claro que todo mundo da profissão tem medo do futuro. Você vê grandes atores que hoje não têm emprego. Que foram grande sucesso, que fizeram grande sucesso, que ganharam dinheiro. Mas hoje tem problema de sobrevivência. Nossa situação não é confortável. Acho que a questão do ator também está aí. A gente nunca está na zona de conforto. A gente nunca está na zona de conforto. A gente nunca está na zona de conforto.